Seja bem-vindo a mais um vídeo E o vídeo de hoje, rapaziada Nós estamos aqui, hoje Na audutora, né? Estamos aqui na audutora Nunca mais a gente mostrou a audutora pra vocês, gente Então, hoje nós vamos fazer um vídeo por aqui Pra mostrar como é que tá A situação aqui da nossa audutora Aqui de telha, né? Telha que Praticamente eu considero mais Isso aqui como o próprio ar, entendeu, gente? E telha foi povoada É povoada de próprio ar, né? E lembrando, gente, que esse vídeo tem o apoio Dos nossos Apoiadores Everaldo Nacionais Importado Tudo de importado de primeira qualidade Pelo melhor preço da cidade, né? O Everaldo fica localizado ali no fundo do relógio Municipal aqui da cidade de Propriá E também lá em Teotônio Vilela, São Sebastião Né? Nossa amiga Everaldo, gente boa, amigo da gente Parceiro E o telefone do homem, né? Ah, rapaz, deixa eu olhar aqui O telefone da nossa amiga Everaldo É 82 É... 9 93 99 11 67 Liga pra ele E Entra em contato E vai lá conferir As ofertas que ele tem Se você chegar lá na barra cadeira E falar que assistiu A nossa propaganda aqui no canal A Fran de Barbosa Ele dá um desconto a você, viu, rapaz? O cara é top, né? É isso? Então, lembrando também Que temos o apoio de Roberto da Verdura Vendendo verdura de primeira qualidade Pelo melhor preço da cidade O apoio também de Dedé da Verdura Né? É isso? E... E também nós temos o apoio aqui Dos nossos membros Hamilton Cardoso Fátima Santos Francisco Santos Adriano Lá em São Paulo Luciano Silva Santo Alô, Luciano! Aí, tô falando seu nome, viu, rapaz? É... E também Carlos Barbosa Marcelo em Aracaju É... Nosso amigo Rivaldo Lá em São Paulo Né? É... Também Germano e Helena Edivan Né? Também E... Vamos partir pra mais gente aqui Vamos falar aqui É... Bom dia, boa tarde, boa noite Jota Como está você, rapaz? Que essa camisa é tão bonita Bom dia, boa tarde, boa noite E madrugada, né? Isso Também quero dizer que nós temos o apoio também do nosso amigo Ajeita a câmera aí Isso, tá bom Cícero do Biscoito de Alagoas Isso Cícero que vende os biscoitos de Alagoas Que nem bolachas sete capas Copa do Mundo, né? Isso É... Salgado também ele vende, né? Vende várias variedades ali no mercado municipal Que é o mercado da farinha Às semanas Até os sábados ele vende lá no mercado Agora quando chega no domingo É que ele vende lá na feirinha, né? Na feirinha, né? É, você vê aquele cara alto, forte Todo bonitão, né? É nosso amigo Cícero Da bolacha de Alagoas E qualquer coisa Vou pegar o contato dele Que eu também Ele também Ele faz entrega A domicílio também, né? Isso É isso aí Nosso amigo Cícero Da bolacha de Alagoas E Jipe Jipe lá Nosso amigo Cícero do Santos Jipe Cícero do Santos Jipe Ele lá também Ele vende maquinário para panificação Que nem assadeira Forno Forno Bandeja Forma de bolo Até exclusivo Que ele disse que vai até Mandar umas bandejas, né? É, para sortear Para sortear do canal Afrânio Barbosa Nosso amigo Jipe E o telefone dele Mais informação Pelo telefone 919-9916-6351 Não é isso? Com certeza Liga para ele E pega a informação Com esse cara aí Que é gente boa Amigo da gente Parceiro, né? Rapaz É, Jipe Alô, Jipe Não saia do programa Da 104 não, rapaz, né? É, rapaz Um programa tão bom É, tão bom, rapaz Depende de vocês Isso aí, rapaz Deus vai ajudar mais você Você é um homem de Deus Abençoado, né? Isso E nosso amigo Mãe da luta Nosso amigo Zé Cícero Lá na Lagoa Ah, Zé Cícero Maria Alves Gente boa E hoje estamos aqui Na audutora É, vamos mostrar aqui Vamos lá Aqui nós estamos No fundo do bar do gordo É Olha aqui, gente Onde a gente está aqui hoje, né? Na audutora aqui Audutora que pertence Para apropriar e telha, né? Interessante, tá? Tá com medo Da audutora para lá E apropriar Da audutora para cá E telha Como é que pode? Isso aqui Ali está sendo feito um bali Olha ali, gente Você vê o formato do bali, né? Quem descobre ali aquele formato Quero ver se alguém Vai descobrir esse formato aí Tá vendo aí? Olha aí A gente está aqui Estamos aqui hoje Na audutora Aqui nós estamos no fundo, né? No fundo Agora nós vamos mostrar lá Frente para vocês, né? Isso aí, né? Legal, legal Então vamos embora, né? Isso aqui, né? Aqui é assim Isso aqui, gente Eu considero apropriar, né? Apropriar Telha É tudo uma É tudo uma mesma farinha, né? Mandando forte abraço Ao nosso amigo Gilvaldo Dias, né? Ao prefeito Flávio Dias Também Mandando forte abraço E também Mandando um abraço Também ao prefeito Apropriar também, né? É o prefeito É o doutor Valberto É o doutor Valberto Também forte abraço E o Valberto É o nosso secretário Luan também Isso E todos que fazem É a secretaria de obra De obra, isso aí Estamos aqui, gente A gente não faz isso aqui Para politicar A gente não tem político Eu mesmo, pelo menos Não tenho político Para mim Tanto faz um Como faz outro Estou farinha do mesmo saco É isso aí Então vamos embora, né, gente? Mostrando aqui Nosso trabalho Não tem nada a ver com política Nós faz a quem ajuda a gente Né? É isso aí Vamos embora, né? Mostrar aqui Audutora Aqui de Apropriar a telha Telha apropriar Não é isso? Vamos aí Vamos mostrar aqui os bares Como é que está a situação aqui Da nossa Audutora Né? Olha aqui O pessoal já está arrumando Os bares por aqui Das barracas Eu vou entrar aqui, Jota Para sair por aí Né? Olha aqui, gente Tem a plaquinha aqui Olha a plaquinha aqui Vocês estão vendo aqui A placa aqui Essa placa aqui Deve ser a parte perigosa, né? Aqui, ó Tá vendo? Aqui deve ser a parte do perigo Lugar mais fundo aqui Que a pessoa deve ter cuidado Muitas Águas girando por aqui Tá vendo aí? Estamos aqui, gente Na beira do rio Opa, como está hoje, ó Epa, como mudou Tá vendo, gente? Vamos aqui Olha aqui, gente Eita buraco danado Está aqui, né? E, rapaz Como está diferente A praia da Auditura Jota, cadê você, rapaz? Se escondeu? Estou aqui Rapaz, como está diferente Um buracão danado, né? Aqui vai ter um restaurante Tempeiro, Pedro Nambucano, né? Ah, aqui é Nosso amigo Sinésio, né? Ele mesmo É, rapaz Olha o cara ali Já estou vendo ele aqui Cada dia que passa O cara ficando mais novo, né? Bom dia, Sinésio Como está o senhor? Tudo bem, meu querido Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus E está aqui Chamando o Pedro Nambucano Que aí eu vim para o bar aí, né? É, olha aqui Aqui é o bar do homem Aqui, você vem aqui na Auditura De preferência aqui, viu, rapaz? Aqui é bom demais Aqui é coisa gostosa e saborosa, né? É, claro Tinha a melhor visão do mundo aqui É, coisa boa Cheirinho de mato, né? É, bom demais É isso aí Vamos mostrar aqui Hoje estamos aqui, ó Na praia Da Auditura Que pertence A telha Mas para mim Telha apropriada Tudo é uma coisa só, né? Não é porque foi dividido Mas Propriar É uma cidade com 26 mil habitantes Telha era município de Propriar E hoje está tendo desse jeito Vamos embora, né? Mostrar Jota, como está isso aqui, rapaz? Olha Como é, rapaz? Está mais apertado Rapaz, Jota Olha como está isso aqui, rapaz Olha Eu vou dar uma decidinha aqui, né? Eu vou dar uma decidinha aqui Para mostrar Olha, gente Como está isso aqui Há tempo que eu não venho aqui, viu? Há tempo que eu não Que a gente não venha aqui Olha como está isso aqui, ó Olha o rebentão que está aqui, rapaz Olha Olha aqui, ó Olha Ih, rapaz Olha aqui Olha como está isso Jota, está diferente aqui, né? Mudificou muito, né? Isso aqui tudo cheio Fica bem invocado, né? Então vamos andar Que o som já vai funcionar E quando funciona o som A gente tem que sair, né? Isso Vamos andar, né, gente? Estamos aqui Na audutora Logo cedinho Heraldo, Heraldo Vamos pragar ele ali, rapaz Vamos dar um flagrante nele Olha aqui, gente Olha aqui Estamos aqui na audutora Ih, rapaz Que coisa boa Maravilhosa É, olha aqui Olha aí Olha aqui Ô, Jota Jota Oi, Jota Vou topar Vamos aqui Numa barraca aqui E tem um bocado de bilheteiro Da porra por aqui É Nossa senhora E tem um cara aqui Que eu tenho um ódio A ele da porra aqui Eu não quero nem ver a cara dele Vou jogar ele dentro d'água Você vai segurar a cama Eu vou derrubar ele na água Vê se ela é macho agora E aí? Esse cara me perdoa Esse cara é muito fuleiro, viu, Jota? Rapaz, vou derrubar ele dentro d'água E se você derrubar ele Ele não manhar o bigode Ele ganha um brinde? Ele ganha um brinde Ele vai melar o bigode Em outro canto Olha aqui, rapaziada Onde está aqui O pessoal aqui já arrumando as bancas As barracas, né? Rapaz, como está diferente Eu vou ver quem é esse cara aqui Vou com cuidado Jota, você está preparado aí com o facão? Hein? É o cajado, hein? Ah, rapaz É um grande amigo Que eu topei aqui Meu amigo Geraldo Camarão Olha ele aqui, rapaz Como está o senhor, Geraldo? Estou bem Já ando bem Vendo meus amigos Fica melhor ainda Como é que o senhor, um velho Desse, uma hora dessa Já na beira do rio Tomando uma cervejinha, rapaz? Estava em casa Meio assim Meus amigos E foi A paisagem, né? A paisagem aqui, né? Sempre aqui, né? Não, vai para a beira do rio Ele é esperto Ele é esperto, Jota É sabendo Heraldo, tudo bem, né? Tudo bem E agora melhorou Só em ver sua pessoa Obrigado Se eu estiver doente Vendo vocês, melhoro na hora Ixi, obrigado Olha o prestígio, né Jota? Saúde chega na hora É rapaz, gosto de ver Heraldo é uma pessoa muito boa A gente faz o programa 104 ali Sempre brinca com ele É um cara parceiro Mas eu estou sabendo Que o menino vai para a sua casa, viu? Rapaz Vou fechar a porta Porque o menino é muito enjoado Só pensa em dinheiro e pensão Menino sabido, né? É rapaz Heraldo, valeu, obrigado, viu? Valeu Boa curtição para você aí E a família Valeu Você e seu irmão Moram no meu coração E não pagam aluguel Obrigado, meu irmão É isso aí Olha aqui Rapaziada, a gente está aqui mostrando Rapaz, como está a situação aqui da auditora, né Heraldo? Rebentando, né? Antigamente não era assim Tudo na mão de Deus, né? Primeiramente Deus, né? É verdade Olha aqui, rapaziada Você que está aí em São Paulo Está vendo aí? Pediu para a gente vir até aqui Está vendo como está a situação da nossa auditora aqui Apropriar e telha Telha apropriada, né? Olha aqui, como está que está Rebentão aqui, né? Isso, vamos andar Valeu, meu amigo Heraldo Valeu É isso aí Valeu É isso aí Isso E aí, Heraldo Olha ele lá É Gente boa É, gente boa, amigo da gente É isso aí Olha os barracos aqui, gente O pessoal já arrumando aqui logo cedo Hoje é um domingão, né? Pessoal, né, Jota? É nosso amigo Mestre André É mestre, né, Jota? É mestre e pedreiro também, hein? Não, é mestre do ligação dele Ele quer os cachorros, Jota Eita, meu Deus do céu Olha, gente Eu vou descer aqui Para você ver o rebentão que está aqui Jota Gosto de mostrar essas coisas aqui assim Gosto Vou descer aqui Vou descer aqui para mostrar Olha aqui, rapaziada Olha como está aqui Olha aqui, olha Rapaz, isso aqui, né, Jota? Não era assim não, né, rapaz? Era não Olha, está aqui embaixo, gente Olha E eu vou subir aqui de novo Depois eu desço de novo Ô, quer trabalho, né, Jota? É, vamos lá Olha aqui, gente Os barracos Depois dali eu dou uma geral, né? Vamos lá Olha aqui, gente É, tem até degrau, gente Isso aqui, gente Essa água topava aqui, ó Onde a gente está aqui Essa água topava aqui Olha o buraco que está, né? Olha aqui, rapaziada Olha aqui, está vendo? Quero ver aqui, ó Pera aí Pera aí Olha aqui, ó Olha aqui, gente, ó Ó Está vendo como está isso aqui, ó E eu vou por aqui agora, Jota Vou por aqui Sim, agora eu vou por aqui Vou por aqui Vou por aqui, rapaziada, ó Vocês estão vendo aí, né? Vou andando aqui em cima das pedras Né? Para vocês acompanhar aí Como está aqui A nossa audutora Aqui de propria Olha aqui, ó Olha aqui, rapaziada Olha como está aqui Olha aqui, ó Antigamente essa água aqui Ficava, amigo Bom dia, né? Antigamente essa água aqui Topava em cima, né? Era verdade? E hoje Hoje está na situação Nessa situação Um buracão danado, né? Buracão danado Estava tudo condenado Mas se o cara vacilar aqui Ele vai embora, não é? Vai embora Vai, é fonte demais Está um buraco danado Um peral muito grande, né? Muito mais Então é isso aí Olha aqui, rapaziada Como está aqui Está vendo aí, hein? Olha, para vocês verem a situação Aqui da audutora Como é que está aqui De propria A propria telha, né? Vamos embora Isso, que legal, né? Isso, gente Vamos aqui andando, né, Jota? Olha aqui mais, olha Rapaz, nós estamos andando Aqui por baixo E eu vou subir aqui Num degalzinho aqui Para ir aqui Pelo lado aqui Mostrando aqui para vocês, né? Olha só Olha aqui, o degal Para vocês Olha aqui, rapaziada Olha Ei, rapaz Como está aqui, né, Jota? Buracão, rapaz Olha aqui, olha Olha, rapaziada Como está isso aqui Aqui é a audutora Viu a situação Meu amigo novo Está com média Meu amigo Lula Forte abraço aí Para você Olha aqui Como está, gente? Estou rebentando aqui É, risco de cair, né? Isso aqui é as águas, né, Jota? Olha aqui Está vendo? Como sai aqui A obra de Deus é assim Deus dá, Deus toma também, né? Aqui foi na época da enxerga O cara parou o barco aqui Secou, o barco ficou no lugar E foi? Foi muito bom Ah, rapaz Quando estava cheio Naquele tempo aqui, né, Jota? Estou cheio, era Isso Rapaziada Aqui Muito barraco aqui Fechado ainda Estamos aqui logo cedo Na praia da audutora Olha aqui, rapaziada Vou descer aqui Vou mostrar para vocês Eu gosto de mostrar essas coisas Você que está em São Paulo, né? Aí Olha aqui Descer escorrega aí É, descer aqui escorrega Por ali, por ali Eu vou descer aqui Em outro canto Para ver Aqui é um pequeno blog, né? Deixa eu ver aqui Se dá para eu descer Descer não Para cair aqui Um acidente, né? No meio dessas pedras Olha aqui, rapaziada Olha Vou descer aqui de novo Olha Nem para tomar banho, gente Está ruim isso aqui, olha Olha aqui, gente Como está isso aqui, olha Olha só o buraco Que está aqui Olha aqui A câmera aqui de cima Focalizando Está vendo aí para você ver? Rapaz, olha Olha o buraco Olha aqui as águas, né? Olha Essas águas aqui, gente Topavam aqui No pé No pé aqui Nessa rampa aqui Ela era nivelada aqui Hoje está nessa situação A nossa audutora, né? Olha Olha aqui, gente Olha Olha aqui como está também Olha aí, está vendo? E vou subir de novo, né? Vou subir para a gente Continuar com a nossa gravação E Um ótimo trabalho Que a gente faz para você aqui Então é por isso, gente Que a gente pede Que você nos ajude Aí no nosso Pix Para ajudar aí É, aqui Está vendo aí? É isso aí Vamos aí, Jota E o Pix Fala o Pix aí Para o pessoal Dar uma ajudazinha Para a gente, rapaz Vou mandar agora Para apontar a situação aqui Olha aqui, gente Também a situação aqui E, rapaz Vou descer aqui Mas não é legal, né, Jota? Descer para você ver aí Olha aqui, rapaziada Olha Cuidado para ninguém Para você ver, olha aí Olha aí Focalizando bem para você Olha Focalizar aqui o buraco Está vendo aqui Olha Olha aqui Olha aí Está vendo aí Para você ver isso aqui Isso aqui, gente É Na praia Como está isso aqui Está vendo aí Vou descer aqui, né, Jota? Para ficar melhor, né? Fazer um vídeo legal Para a gente voltar E fechar o nosso vídeo, né? Isso Vou descer aqui Isso aqui a gente está fazendo Para mostrar a vocês Como é que está a situação Da nossa adutora Muitos inscritos pediu Para a gente vir até aqui Olha só Olha Olha aqui, hein Está vendo aqui, gente? Olha aí Aqui as águas Olha como está a situação Está vendo? Olha aqui Por cima você vai ver, hein Ó Ó Paradinho aqui Para você ver Essas águas, gente Eu vou bater no meu dedo aqui, hein Ó Onde você vai ver Meu dedo aqui, hein Essas águas aqui Ela tocava aqui, hein Olha Ela era renta isso aqui Mas hoje está nessa Situação aqui Está vendo aí? Ei, rapaz Que legal, né? Aqui deve ter cobra Nessas pedras, né, Jota? E aqui Está a nossa beira de rio, né? Ali onde entra a água Lá para a dodeza Que vai para a caju Tudo E vamos Falar agora com o Jota, né? Isso Então, Jota É, divulga o nosso Pix aí, rapaz Para o pessoal aí É o sete nove Nove, oito, oito Cinquenta e nove Setenta e um Setenta e quatro Olha aqui, gente Olha aqui os barracos Ó Olha só aqui Eu vou girar aqui de baixo Tá vendo? Agora vamos pelo fundo É, agora vamos pelo fundo, gente Né? E mostramos aqui a frente Para você acompanhar isso aqui Aqui o nosso canal Afrani Barbosa Sempre mostrando as coisas As coisas boas, né? Nossa cidade Ah, Afrani, isso está bom? É bom, rapaz Nós estamos mostrando aqui A coisa boa, né? E eu vou por aqui agora Para mostrar os barracos Aqui pelo fundo, né, Jota? Olha aqui Mostrar a natureza Mostrar a natureza Aqui as fossas Né? Olha aqui Olha aqui, gente Olha Olha Tá vendo? Tá vendo aí? Tá vendo, gente? Onde a gente está? Estamos aqui A audutora Né? Pessoal, você que Que tem um matuzinho verde Assim, nesse No quintal Quando você se acordar de manhã A primeira coisa que você faz É tirar a chinela do calçal E de pé descalço E ficar mais ou menos Uns dez minutos aqui em cima Caminhando, né? Isso É bom para a saúde Para a circulação Aí é, né, Jota? Sereno, sabendo Sereno é bom demais É, é verdade Dá uma caminhadinha aí por cima É muito bom Isso aí Tá vendo aí, rapaziada? Onde a gente está? Estamos aqui E vamos Andando mais um pouco Por aqui É, na audutora É um pequeno vlog Para você Vídeo longo Vídeo longo Vida longa, né? Você se senta na frente Da sua TV Mandando um forte abraço A dona Leninha A Júlia A neném Mottax A João da Fundação Esse povo bom Que acompanha a gente Aqui da cidade de Propriar E a todos aqui Do barraco da Audutora Cortebrá É, aqui é o fundo da chácara Que vocês estão vendo aí, né? É, aqui é o fundo da chácara, né? Meu amigo Edivan Que bacana, né, rapaz? Olha aqui Ei, coisa boa A gente está passeando Logo cedinho A gente está aqui Na Audutora Aqui da cidade de Propriar Sergipe Né? E telha É, eu falei Né? Ei, rapaz É gostoso No tempo desse Ali está sendo Feito ali Um grande restaurante Né? Isso aqui Gente, na festa de Bom Jesus É lotado demais, né? Lotado demais É, Jota Vai falar ali Com um dos proprietários Dos barraco aqui Ligeirinho Vamos falar com ele aí É, para ele chamar Os clientes para cá Né, rapaz? Fala com ele aí Fala com ele aí, Jota Nosso amigo Pituta É, fala com ele Como é que está? Tudo bom? Tudo joinha Tudo bem Deixa eu tirar os cabelos Doze de uma aqui E aí, Pituta Chama o pessoal aí Para vir aqui Chega aqui Com a delícia do Totó, galera Isso Comida boa Precinho Bom atendimento top Chega para lá Aí Aqui é assim O cliente Aqui não tem Cara feia Sempre com esse sorriso aí É sim, na moral É isso aí A boca dele não feia Já é aberta direto Porque é rindo direto Com os clientes É isso aí Valeu, amigo Quanto tempo já aqui Vocês aqui? Uns doze anos Doze anos já, né? É isso aí Forte abraço a todos aqui Restaurante da delícia do Totó É o melhor aqui de impropriar, né? Olha aqui, gente Vou focar aqui É, ué Que legal isso aqui Né? Muito bom Muito bacana É isso aí Então, gente Vamos encerrar ali na placa Do É Na rodovia No finado, né? Luciano Góes O pai De doutor Felipe Da Ruralpet Esse vídeo Tem um apoio da Ruralpet Viu, Jota? Exclusivo da Ruralpet Nosso amigo Doutor Felipe Doutora Carla Nosso amigo Queijinho É Dona Neide É Aquele povo todo Que trabalha lá, né? Então, vamos encerrar o vídeo Por aqui, né, Jota? É isso aí, pessoal Tá vendo aí? Rodovia Luciano Góes Gomes Tá vendo aí? É Acesso a 310 E aqui nós já ficamos por aqui Nosso fixo de novo 988-59-71-74 Deus abençoa a todos E agora Não, eu vou tomar um café No restaurante agora Vai pra onde? Vai tomar café, hein? Não, pessoal Oxê Ei, rapaz Você não vai tomar não Ei, rapaz Me leve Me leve Me leve, rapaz Tá bom O cara me abandonou Bom dia Boa tarde Boa noite a todos